O que é o Dr. Marcelo? É, vamos correr, vamos correr, gente. Olha, Dr. Marcelo Reibcheide, antes da gente começar a nossa pauta aqui, em dezembro, falou pra mim, vamos participar de uma maratona? Eu falei, você tá doido? Eu não consigo correr. Comecei a correr devagarzinho, mas você já tá participando de várias maratonas, mini maratonas e tudo, né? É, mini maratonas, na verdade, 10 quilômetros. Aí eu me inscrevi agora pra uma de 21, que é o foco. Muito legal. E esse, na verdade, é um foco que eu acho que muita mulher também que tá assistindo a gente tem que ter. Sabe por quê? A gente hoje vai falar sobre os cuidados com o recém-nascido. E durante o parto, a gente sabe que há muitas modificações durante a gravidez toda, mas no parto também e o pós-parto, no corpo da mulher. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a se programar pra voltar a ter saúde. Não tô falando de um corpo bonito. Sim. E muitas vezes a caminhada, a corrida, pra quem não tem dinheiro de ir pra academia, também é uma ótima saída, né? É uma ótima saída, uma saída barata, saudável. Só tem que ver que época que essa mulher tá, né? Ah, sim. Então, se ela tá dando de mamar, se ela já sai da mamadação. Mas aí o próprio ginecologista ou pediatra também vai orientar, né? Vai orientar, vai orientar. Mas é importante fazer atividade física em qualquer momento. E aí, gente, independe de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Só ter boa vontade, que tá cheio de pá aqui pelo braço, né? Boa vontade e força. Bom, vamos falar sobre os recém-nascidos, os cuidados do recém-nascido. Eu acho que quando a gente recebe de Deus aquele pacotinho, não vem com um manualzinho de instrução. Ainda bem. E cada filho é diferente também. Então, são muitas as dúvidas que surgem. Por exemplo, no primeiro banho do bebê, normalmente os avós, os tios querem dar. É importante os pais, desde o início, participarem, quer dizer, eu digo pra saúde emocional da criança. É extremamente importante, até que as maternidades hoje, elas fazem o banho da maternidade ser dado pelo pai ou pela mãe. Então, esse vínculo, quanto mais cedo for o vínculo do pai e da mãe com a criança, mais segurança pro bebê e mais segurança pros pais também. Então, entender que o bebê não é de cristal, ele não vai quebrar. Não quebra, sim. E é uma delícia, gente. Você falou de ter uma nozostrução, acho que nenhum tem, nenhum bebê é igual o outro. Mas, às vezes, a gente pede pra ele cartilha. E o que acontece? Você faz aquela cartilha acontecendo na tua casa, o que é errado. Vamos começar com os mitos e verdades? Ó, primeiro deles. Quem chega da rua deve sempre lavar e desinfetar as mãos com álcool antes de pegar o bebê. Olha que coisinha mais linda. É verdade ou não? Não, na verdade é um mito, né? É um mito? É um mito, um mito. Por quê? Tem que lavar a mão, tem que fazer uma boa higiene, mas o uso do álcool não tem que ser feito. A gente até fala pras mães nos consultórios, um cara com aquela neurose, que hoje tem pra vender aqueles álcools bem pequenininhos, né? Sim, pra levar de bolsa. Então fica passando o tempo todo. Então, primeiro, você tá passando um produto químico que vai entrar em contato com o bebê, várias vezes. Segundo, você mexe na hidratação da tua pele, então você pode propiciar o uso, aparecer bactérias que até então não estavam lá. Você tira a proteção, né? Você tira a proteção da pele, você fica com a pele... Existem alguns álcools, em especial, que são glicerinados, mas a grande maioria não é. Então o que é importante? Que chegando da rua, faça uma boa higiene com água e sabonete. Só? Só. Não tem que lavar o braço todo, se apegar o bebê, nada daquelas coisas. Mas uma coisa que é importante que a tia fala é assim, fumante, né? Então você que fuma é importante. O fumo tem quase 40 substâncias tóxicas pro bebê. Então não é só lavar a mão. O ideal é que você tome banho porque fica preso no cabelo, fica preso na barba e na camiseta, na roupa. Então lavar a mão e fazer uma boa higiene no fumante. Isso não é frescura, gente. Isso é saúde. Principalmente porque a imunidade do bebê, nos primeiros meses, vem da imunidade da mãe, porque ele próprio não tem nada ainda, né? Sim, ele vai desenvolvendo e vem do aleitamento. Então realmente você tem que diminuir a chance dessa criança ter alguma coisa. Por isso que até é preconizado pelos pediatras que você segure um pouco a saída do bebê nos primeiros meses, né? A saída de casa, né? Na verdade você sai só o necessário. O bebê é proibido de sair de casa, catear de 4 a 6 semanas. Por quê? Porque nesse tempo ele vai ser feita a vacinação contra a tuberculose, a BCG. Então além do bebê ser, que nem você falou, ter uma imunidade muito baixa, ele não tem, ele não tá imunizado por tuberculose. Em São Paulo, todo mundo tá vendo, a gente tá vendo campanha agora vacinal, né, de tratamento. Existe muita tuberculose. Então além da gente diminuir as saídas por causa da imunidade, tem que pensar muito na tuberculose na cidade de São Paulo. E que infelizmente, gente, tá presente e ninguém tá livre de ter uma doença que seja ela qual for, né? Infelizmente. Vamos ver mais um mito ou verdade? Logo após o nascimento, as unhas devem ser cortadas. Verdade? Verdade, né? Verdade. Porque existe muito aquela lenda, né, aquele mito, não, porque eu não posso cortar unha, porque a unha fica fraca, porque a unha é muito fina, eu posso machucar o bebê. Na verdade, a gente nem obriga as mães a cortarem a unha, tem que aparar. Porque tem muita mãe que realmente se sente incômodo em cortar unha. Pega uma lixinha. Parece que, pensa que dói, né? Não dói. Isso não dói a nossa, gente. Por que vai doer a nossa? Ela dói tanto quanto na gente, ou seja, absolutamente nada. Tem mãe que prefere usar lixa porque ela tem medo de cortar. A lixa, ela é muito bacana. Só tem que tomar cuidado que na hora que vai lixar, tem que lembrar que existe a polpa digital. Porque a linha é muito sensível. E às vezes queima. Então assim, a gente pede pra mãe ou usar a tesoura padrão ou usar o cortador, mas cuidado muito com o trim. Então, mas tem um cortador pra bebê, que aí a distância da lâmina pra cá... É menor, existe até uma lente de contato que você pode ver. Uma lente de aumento. Uma lente de aumento pra você ver. Então, é importante fazer, e assim, esse cortar a unha, a gente tá falando a cada dois, três dias. Porque cresce muito. Porque cresce rápido. Cresce muito. E o bebê tende também a ficar se movimentando, não nos primeiros dias, mas depois, primeiro mês. E se arranha inteiro. E acaba se machucando bastante, né? Próxima, vamos ver. Beijinhos no rosto dele estão proibidos. Podem transmitir sapinho. É, isso a gente ouve muito ainda, né? Impressionante como isso vem da década de 60, 70. Isto é mito. Mito. Então, assim, o contato do bebê com os pais, principalmente, é extremamente importante. Então, um beijo é uma troca de carinho. Ele vai sentir esse carinho. E o pai vai fazer, principalmente o pai que não teve o nascimento, faz o vínculo com o bebê. De novo, né? A gente fala, aquele pai que não faz a barba, aquela... Então, tem que tomar alguns cuidados pra criança. Então, o sapinho, na verdade, ele é um fungo. Ele é passado pela saliva. Então, se a pessoa estiver doente, ela estiver com o sapinho, é óbvio que ela tem que tratar esse sapinho, porque senão ela realmente pode passar pro bebê. Mas o sapinho, no adulto, ele é super incomum. Ele é muito comum na faixa etária pediátrica. Então, é importante fazer uma boa higiene do rosto e lembrar das mulheres, cuidado com maquiagem, cuidado com excesso de perfume. Por quê? Porque isso pode dar alguma alergia no bebê. Mas dêem beijo nos bebês. Eles merecem. Não na boca, né? Não na boca. Porque tem gente que acha que forma de demonstrar carinho com o filho é beijo na boca. E aí, sim, você pode transmitir doença, né? A gente pode transmitir doença de... Pode. A gente pode passar doença do adulto pro adulto, quanto menos do adulto num bebê que não tem essa imunidade. Ou uma criança pequena ainda, né? Sim, sim. Próximo, vamos ver. A mamãe deve impedir visitas ao bebê de quem está resfriado com tosse ou qualquer doença. Mito ou verdade? Verdade. É básico isso. Verdade, né? Não, porque é índice... Não é chatice da mãe, gente. Não, sabe por que a gente colocou isso aqui, Katia? Porque assim, ainda existe muita gente que vira e fala assim, não, eu estou resfriado, mas eu quero muito visitar teu filho e eu vou usar uma máscara. Então tem que lembrar, gente, que os quadros virais, eles têm duas passagens. Eles têm a passagem respiratória, que a máscara não impede, ela diminui a chance de acontecer, mas existe também na mão. Então, que nem a gente falou, a gente vai fazer uma boa higiene na mão, mas você não consegue tirar toda a flora viral ou bacteriana. Tá? Então é óbvio que qualquer pessoa doente espere melhorar pra ir visitar o bebê. Vai do bom senso do doente, mas você que é mãe, você que é pai, se o doente não tiver bom senso, tem a você. É verdade. É chato dizer isso, mas a pessoa fica amaguada, você vai ficar entre a fulana ficar amaguada ou o seu filho ficar doente? Imagina. Deixa ficar amaguada que a mágoa passa, depois a pessoa entende, né? Vamos ver a próxima. Conversar, tomar líquidos ou comer durante a amamentação não atrapalha. É, isso na verdade é uma verdade, não atrapalha, tá? Mas é uma verdade meio mito, tá? Então vamos falar algumas coisas importantes. A gente quando pede pra mãe dar de mamar, a gente sempre pede pra mãe dar uma boa hidratada, então você tem que se hidratar, ainda mais no calor. Então comer ou beber realmente não causa problema. Qual que é o problema atualmente, gente? É muito comum você ver no shopping, você ver na casa das pessoas, tá dando de mamar, o dar de mamar é um momento mágico. É tão gostosinho, você vê aquele olhinho pra você. Cátia, mas que é a mágica da amamentação. Eu falo muito isso no consultório, o grande vínculo que existe entre o bebê e a mãe não é o nascimento, é a amamentação. E aquela mãozinha que vai bombeando assim? Você sabe que aumenta 40% do volume de leite essa mãozinha. Então não é à toa, porque o bebê pequenininho já coloca uma mãozinha aqui, ele vai... Você vê que é um instinto. Como? É um instinto. Mal comparando. Sinotinhos de qualquer espécie fazem isso. E hoje o que você vê? A mãe dando de mamar e ela tá com um tablet com o iPhone na mão e ela fica mexendo em Facebook, Twitter. Então assim, mexa no Facebook, joga em seus joguinhos. O momento de amamentação é o momento de vocês. O seu bebê quer olhar pra você. Então é muito normal a gente ver assim no shopping. Outro dia eu passei, tinha um neném olhando pra mãe, namorando a mãe e a mãe no celular dela. Então existe o momento do celular, mas o momento da amamentação é o momento que é... Pode acontecer isso aqui. Então você pode conversar. Mas olha pro seu bebê, namore o seu bebê, os eletrônicos de lado na amamentação. E essa troca é tão importante até pra segurança do bebê depois, né? Sim, pra mãe também, né, Cátia? Pra mãe, mas eu acho que pro bebê, pra mãe é um laço que... E se olha, é um namoro, é um namoro. Assim, a gente fala, é uma das cenas pra gente que tá de fora vendo, a gente vê e fala, nossa, que cena bonita. Então pra terceira pessoa é mágico, pra primeira que é a mãe. É impressionante, pra segunda é fundamental. Então tem que prestar atenção nesse momento. E tomar cuidado, né, se você já tem um outro filho, pra incluir a criança também nesse momento. Que aí às vezes a mãe fica gritando, vai pra lá, tentando de mamar pro seu irmão. E a criança tá querendo participar, até pra... E coloca a criança, coloca a criança do lado da cadeira, porque o irmão vai olhar pro bebê, o bebê vai olhar pro irmão, a mãe troca, e fica todo mundo junto. Então ninguém é excluído, tá todo mundo naquele momento mágico da família, que é mágico, a amamentação é mágica. Ah, é muito bom. Deixa eu ver mais uma pergunta. Não é necessário limpar o bico do seio antes de cada mamada? Volta e a gente vai falar sobre isso. Você quer falar, Marcelo Rebichede? Vamos rever a pergunta, olha. Não é necessário limpar o bico do seio antes de cada mamada. Mito ou verdade? Mito. 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 Mudou o tipo de higiene que a gente faz, mas a gente continua fazendo higiene. Por que que mudou? Antigamente a orientação era você passar água, sabonete, e a gente sabe na verdade que o sabonete, igual ao álcool, ele pode machucar o seio materno. E ele desidrata, o mar é sensível. Como que a gente limpa, Cateá? Leite materno. Leite materno. Por incrível que pareça, você fala, mas vou limpar com leite. Leite. Leite é completo, né? E até pra mãe ele é completo. Por quê? Ele tem o poder cicatrizante, ele tem o poder de hidratação e ele tem o poder de fazer assepsia. E muita mulher coloca, na minha época que eu amamentava, não tinha isso, mas é, não sei como se chama, mas é um recipiente de plástico que você encaixa no bico e você aconcha. Só que não deixa o bico umedecido, aconcha. Não, aconcha é exatamente pra ficar pingando. Sim. E o que que é legal, a mãe antes da de mamar, ela vai fazer essa higiene simples, numa mila, ela vai espremer um pouquinho do leite, porque daí ela fez a higiene, nada, com a mão. Com a mão mesmo? Com a mão, ela já vai fazer a higiene pro bebê mamar. Aí o bebê, óbvio que a boca dele também tem germes, bactérias, o que que vai acontecer? Depois que acabou, ela vai, ela faz de novo essa higiene, porque aí ela tá higienizando, hidratando e deixando limpinho pra próxima mamada. Aproveitando, já que a gente tá falando de bico dos seios, quando tem as rachaduras, as fissuras, pode continuar amamentando? Pode, na verdade, não é contraindicado, tá? Às vezes que o que acontece na rachadura, na fissura, você pode ter um pouquinho de sangramento e o sangue, ele é nauseante. Então pode acontecer, eventualmente, do bebê mamar um pouquinho de sangue e regurgitar ou vomitar, o que assusta os pais, mas é normal, tá? É normal. A única contraindicação pra amamentação é se a mãe tiver abscesso, ou seja, a formação de pus no peito, mas ela já tá em vigência de antibiótico. Aí já é outro. Já é outro patamar. É mais difícil de acontecer, né? Sim, sim. Vamos ver a próxima, se é mito verdade. Canjica e cerveja preta ajudam a aumentar o volume de leite da mulher. É a tua reação já fala, né, Katia? É mito, né? É mito. Canjica é uma delícia, mas engorda, né? Ela engorda e é engraçado porque eu falo, né, eu falo pra minha mãe que isso aqui era uma coisa que falava-se muito e hoje uma das poucas coisas que a gente contraindica pra mulher que tá dando de mamar é bebida alcoólica e bebidas com gás. Ou seja, exatamente a cerveja preta. O que acontece? Existe muito ainda o efeito placebo. O que é o efeito placebo? É aquela mulher que toma alguma coisa e vão falar pra você, ó, se você tomar isso, vai funcionar. Vai te dar leite. E realmente isso acaba funcionando, né? Porque ela acredita que vai funcionar. Ela acredita, ela acredita. Tem um monte de remédio, às vezes, que você dá pra mãe. Então existe o citocinom, o citocina, que é um remédio que passa em spray. Tem milhões de estudos que demonstram que não serve pra absolutamente nada. Mas a gente faz consultório e a gente vê que o aumento de leite é absurdo. Porque a mãe usa e ela acredita que aquilo funciona. E pra muita mulher que fica se preocupando, será que a quantidade de leite que eu tenho é suficiente? O próprio corpo é sábio. E ele vai liberando a quantidade de leite necessária pro desenvolvimento do bebê. E o pediátrico vai ver pela curva de crescimento. Antes da curva, Katia, na verdade, existem dois fatores muito importantes pra gente nos primeiros dois, três meses. Primeiro, a saciedade do bebê. Então, aquela criança que dorme, fica sossegado, mas pra eu prediar, o xixi. Se teu filho tá fazendo bastante xixi, se teu bebê faz bastante xixi, o alimento dele é líquido. Ou seja, ele está hidratado. Então, se ele faz bastante xixi, ele tem que tomar muito cuidado, porque na década de 60, 70, inventaram que o xixi e as fezes, o cocô, eram importantes. E hoje a gente sabe que o bebê em aleitamento materno exclusivo pode ficar muito tempo sem evacuar. Às vezes ele fica sete dias sem evacuar. É normal. É normal. Mas ele sempre vai fazer xixi. E lembre-se do seguinte, dica de vovó, de mamãe, de amigo, de vizinho, é ótimo. Mas só o pediátrico vai te dizer o que você pode ou não pode seguir. Se ele falar pra você que é aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, isso inclui que ele não vai tomar nem água, nem chazinho, nem nada, só o leite materno. Só o leite materno. Quer mais informações sobre o trabalho do Dr. Marcelo Reibcheide? Ou sobre esse período que você está passando mesmo, bebezinho pequeno, você não sabe como agir? Acesse o site pediatriainfoco.com.br. Lá tem dicas pra você que é mamãe de crianças, bebezinhas, recém-nascidos ou maiorzinhos. Entra que você vai ter muita matéria legal e nada supra a necessidade que você tem de tirar suas dúvidas com o pediatra do seu filho. Por isso que tem que ser um elo importante e de confiança. O que ele disser, faça que ele sabe o que está dizendo. Obrigada mais uma vez e parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.